Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo de Demonstrates. Pessoal, hoje eu vou mostrar um shake, certo? Eu já fiz um vídeo, tá aqui ó, o que eu fiz com outro shake. Esse aqui é o primeiro tratomador, meu suplemento me entregou, tá? Eu vou fazer hoje o shake com ele. Eu vou botar dois scoops, certo? Vocês vão ver na sequência. Eu vou deixar aqui na descrição tudo o que eu usei aqui no vídeo pra fazer o shake, beleza? Então, confera aí, vamos lá. Então pessoal, vamos lá. Vamos lá, vamos lá aqui com um arco de veio, ó. Tá, meu suplemento. Eu vou transformar aqui a cabeça para o tratomador. Tudo lá para o tratomador, acho que está aqui na descrição, beleza? Então, vamos lá nesse shake. Lembrando que eu já fiz um shake. Só que com um ativo de whey, certo? Dizendo a galera de baunilha. Vou deixar aqui na descrição aí em cima, ó. O link, certo? Essa aqui é basicamente a mesma coisa, certo? Eu vou encher aqui mais ou menos uns 250ml, certo? Eu vou encher, ó. Aqui, certo? Vou botar aqui, ó. Arco de whey. Já veio o scoopzinho, pessoal. Eu gosto de botar dois scoop, certo? Vai, vai e dá com a sua boteira de água. Dois scoopzinho. Agora, vou botar uma pequena, certo? Aí, ó. Leite, pessoal. Deixa eu botar duas colheres, certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Só pra dar uma... Uma reforçada. E a aveia, a fibra. Vou botar três colheres. Três colheres de sopa cheia. Certo? Agora, vamos botar um... 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 Certo? Vamos... Vamos... Vamos adivar aqui no misturador. Vamos bater aqui, certo? Vamos... Um... Vamos pôr aqui no coco agora. Reserir a... Renderam um pouco. Agora, ó. É certinho. Ó, certinho. Vou soltar um bom experimentador. Galera, excelente, pré-treino, eu gosto de tomar no posse, certo? Então, se gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, certo? Tá na descrição, tá aí, certo? Também vídeos sociais, tá aparecendo aqui, ó, o Instagram e o Facebook, certo? Beleza? Tá bom junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho